Quadragésima nona festa do vaqueiro e vaquejada Os portos da Folha Sergipe em datas comemorada Em 2019 uma das datas lembrada 28 de setembro lá na fazenda queimados No Parque Nilo dos Santos, Isaías e Jardim, Jardim, Tio de Isaías Seguiram o mesmo caminho porque foram sutiados Combinaram direitinho concorrendo a uma moto Sem temer pau nem espinho Pra ganhar o prêmio extra representando a fazenda Queimado em cararu que não foi exposto à venda O vigia da carreira, Benedito de encomenda É o boi o melhor prêmio, o boi foguete é uma prenda A lã de tonho diverso, dono do boi respeitado Vaqueiro perdeu corrida em bom cavalo afamado Mas foi só pra perder tempo, andar num mato encorado Perder foguete de vista e voltar desconsolado Anunciaram Isaías e Jardim, que veste couro Os dois foram sutiados a fim de pegar o touro Isaías deu um banho no cavalo, pé de ouro Para uns foi alegria, pra outros serviu de choro Mário de Porto da Folha acabava de chegar No Parque Nilo dos Santos o referido lugar No cavalo treme terra de Jardim pra campear Isaías e Jardim desceram pra trabalhar Logo que desceram a serra, ali entraram no mato Tonho estava em seu cavalo, buscando o momento exato Querendo espantar o boi, foi ligeiro como um gato Pra ele não ser pegado e nem sofrer nenhum maltrato Mas de nada adiantou tudo que o boi fazia Pé de ouro fazia atrás com a maior energia Logo na primeira grota uma baixada existia Isaías e enrolou a cauda do boi que tanto corria Jardim lhe acompanhava em treme terra montado Mandando ele arrochar mais, dando seu grito encostado Em menos de três minutos o boi estava amarrado A torcida dos vaqueiros, cada um mais animado Era um grupo de vaqueiros que alegre comemorava Quem torcia pelo boi, tristemente lamentava Aconteceu um contraste, um sorria, outro chorava E a família de Isaías reunida festejava Lembramos o bisavô que foi o pai de Mané Mané pai de Luciano Confima com toda fé Luciano Pai de Isaías E a gente esclarece até O bisavô está morando com Jesus de Nazaré Lembra os tios de Isaías como está na relação Vai no nil e o negro souber honrar o jipão Correndo o gado no campo, nas quebradas do sertão E das pegas de boi no mato vão mantendo a tradição Os dois vaqueiros voltaram diretamente o curral Comemorando a vitória com todo o seu pessoal A pega do boi foguete foi muito emocional O boi foguete foi pego correndo no matagal A torcida dos vaqueiros promoveu muita emoção Luciano pai de Isaías e Gabriel seu irmão Gabriel e a sua irmã cantou de satisfação Também Mané de Totonho sorria de coração Vitor e Vitória são os dois filhos de Jardim O Helena e Gil de seus pais Ele trata com carinho Seu tio do colégio SIC O qual é chamado Dinho Toda família alegrou Se ninguém lhe deixou sozinho Rafael estava em casa com a sua perna quebrada Ouviu a Rio FM A notícia badalada Dizendo de Isaías e Jardim Foi a dupla surteada Que pegou o boi foguete Dentro da mata fechada Depois para Gabriel Bem satisfeito ligou Pra saber o resultado E Gabriel confirmou O boi que ninguém pegava Pois essa dupla pegou Pedra e ouro e treme terra A fama do boi tirou Mário, Hélio, Cipedo, Freire Vaqueiros de posição Fazenda, Lagoa de Dente Micael e Dudu estão Vinheiro de Monte Alegre Para essa diversão O Mané de Neirinha E o Vaqueiro Pavão Ferro, Giléu, Pernambucano Pra Pernambucano Tem Cacau, Leão Se a lixa do Ademi Calma, convém Pega Neto e Adalzina Que não moram muito além Tonho, Perinho e Marquinho Que não faltam com ninguém Bruno Jorge e Moacita Tudo em Chicaoano Vim era a bota da folha Nesse solo Sérgio e Pano Tem Josinaldo e Pindobas É Roquinho que tem bom plano E Galego de Orlando Vem para a festa esse ano Tem Hugo Veterinário O Billy Regi Marcinho Vem a festa das queimadas Prestigia de pertinho A pega do boi foguete Uma história de alinho Isaías pegou o boi Juntamente com o Jardim Isaías e Branquinha Ao lado de Itauã É o da chate a conquista Gabriel também é fã Com a página da vaquejada Tem tudo no Instagram Com a página manda apoio Para a vaqueira maçã Vemos outros torcedores Primeiro é Paulo Farinha, Zé de Amaril e Erisvan Todos de primeira linha O Valdo, Gado e família Também conosco em caminha Vovô, Totonho das queimadas E sua família todinha O Valdo, Gado e família Também conosco em caminha Vovô, Totonho das queimadas E sua família todinha Essa toada é da 49ª Festa do Vaqueiro Em Porto da Folha, Sergipe, 2019 Realizada dia 28 de setembro No Parque Nilo dos Santos Toada feita e cantada por Zé de Almeida Falando em Porto da Folha A capital do gibão